Fala aí, meu parceiro. O que você manda? Aí, tu foi no Maracanã e nem me chamou, irmão. Pô, cara, eu vou te falar a real. Toda vez que eu te chamo pra alguma coisa, você nunca pode. Você sempre tem uma desculpa esfarrapada, cara. Outro dia eu te chamei pra ir no shopping. Você disse que ia jantar com o seu gato. Chamei você de novo pra jogar uma bola. Aí você falou que era dia da reunião dos alcoólicos anônimos. Você nem bebe, Júnior. Chamei você pra ir a praia comigo. Aí você disse que tava assistindo a Missa do Galo. Você ia ter o Júnior e era fevereiro. Independente disso, né? Quem é amigo, amigo chama, né? Eu acho uma trairagem isso. Me sinto excluído. Pô, cara, eu considero você pra caramba, cara. Caraca, Júnior. Eu não sabia que você ficava assim, não, mano. Pô, fiquei até mal agora, ó. Vamos falar o seguinte. Quarta-feira eu vou de novo no Maracanã. Bora aí? Ih, ó, não vai dar não. Eu tenho que dar banho no meu peixe. Porra.